Fala, meu brother! Tudo certo? E aí, Rafa? Tranquilo? Tudo certo, cara? Tudo bem? Graças a Deus por aqui. E você aí? Porra, eu também, cara. Tudo certo. Me protegendo do corona. Já me isolei aqui. Eu acabei de ler um posto cedo que você postou numa foto que você tava indo viajar antes do corona, né? Sim, cara. E aí, me cortou. Exatamente. Eu quase comprei passagem. Eu ia pra Colômbia. Eu ia pra Colômbia. Eu queria viajar ali pela América Central, conhecer. E, porra, começou toda essa loucura de coronavírus. Aí eu, ah, não. Vou esperar pra ver o que vai rolar. Imagina se você fica preso na Colômbia, velho. Tá ligado. Porra, e tem vários brasileiros lá agora, parece, cara. Tem vários brasileiros lá. Que não conseguem voltar pra casa, porque tem volta, cara. É, aqui na Indonésia tá parecido. Tão tentando, o governo do Brasil tá tentando fretar um voo pra vir buscar a galera. Não sei quantas pessoas estão aqui, brasileiros presos. Mas só na Ásia, são mais de 5 mil, eu acho, pessoas brasileiras. Brasileiros? É. Caralho. Tem muito brasileiro. Tá em Bália? Tô em Bália. É um lugar bom pra ficar, mas eles fecharam todas as praias ontem. Todas. Caralho, sério. A polícia veio. Eu sei isso porque eu tava na praia, né? Porque aqui ainda não tá em quarentena. E aí chegou os policiais, pi, 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 todo mundo vaza, vaza, vaza. E os indonesianos, quando eles são sérios... Você já veio pra cá, né? Já, já. Eu estive aí. Você tá em qual parte da ilha? Eu tô aqui em Uluato, que é a mais paradisíaca ali. Sim, sim. No sul, né? Porra. Você ficou por onde? Pô, eu fiquei em... Xangu, Ubu e... Xangu, que ali tem mais estrutura e tal. Rolas festas também. É, Xangu é massa. Eu fui pra Uluato, tá? No final, assim. Sim. Animal, cara. Animal. Mó saudade dele. Aqui é animal mesmo. Já tô quatro meses e não quero ir embora. Mas é o único jeito. Porque esse coronavírus tá atrapalhando muita coisa e o país não tem a estrutura, né? Exatamente, cara. Tomar cuidado aí. Teu hospital aí é caro também, ó. É. Eu fui fazer um exame. Eu fiquei doente, né? Antes de dar esse negócio do coronavírus, eu peguei uma febre do cão. Aham. Dois, três dias de febre alta. E aí eu fui fazer um exame pra ver o que que era. Eu achei que era porque eu cortei meu pé no coral. Ah, tô ligado. Aí eu achei que era por isso. E teve um brasileiro que morreu porque ele cortou o pé. Olha que bizarro. Caralho. Pegou uma infecção generalizada. Daí eu falei, não, eu vou olhar. O que que é isso? Só pra mim fazer o exame de sangue e tal, acho que deu uns mil reais. Caralho. Então, imagina uma coisa mais séria. Aqui é bem claro. Mas eu tenho seguro. Mas, irmão. Tô muito feliz aí de estar falando com você. Pô, com certeza. Trazer um pouco aí do seu conhecimento. Eu lembro que, cara, quando você... Faz um tempasso atrás. Você me mandou uma mensagem. Eu entrei no seu perfil. Eu falei, caramba, esse cara já viajou. O mundão, velho. Como que ele faz? Aí você começou a falar um pouco. Agora você tá produzindo conteúdo, bastante conteúdo, ajudando a galera também. Então, cara, eu falei, pô, se eu conseguir o Vitor vai ser massa. Porque é um cara que tem muito pra agregar. E é exatamente isso que eu quero falar hoje, de nomadismo digital, um pouco da sua história, das suas viagens e a parte operacional do negócio. Porque a parte operacional, pra mim, hoje, é a parte mais importante do meu negócio. E se ela tá rodando bem, eu tô ganhando dinheiro. Sim. Então, cara, é isso que a gente vai falar hoje. Beleza. Então, brigadão por estar aí. E é isso. Bora pro conteúdo. É, bom que vão. É, eu que agradeço, cara, também por ter me convidado aí. Eu também, cara, no início, eu lembro que eu comecei no drop em, cara, outubro de 2018. Então, tipo, apesar de não ter muito tempo, cara, a diferença que mudou o mercado foi, tipo, absurdo. Muda. Demais. Eu lembro que, na época, até tinha, tipo, pouquíssimo conteúdo sim. Quem gerava conteúdo era... Pô, tinha um vídeo do Wilson, tinha o vídeo do João Alberto e Caio Ferreira, só, tá ligado? Só. É. E o resto, tudo gringo, tudo gringo. Aí eu, porra, até... Eu entrei no drop pra virar Noma Digital, né? Tipo, esse era o meu objetivo já, sabe? E aí eu comprei até o negócio em 21 dias do Caio Ferreira e comecei a fazer e deu resultado, tá ligado? Aí eu lembro que eu assisti lá, até o vídeo de sua entrevista com o João Alberto. É, nossa. Tu falava que dormia no sofá, não sei o quê, lá do... Trabalhava um negócio no Canadá, umas paradas assim. E aí, pô, o tempo foi passando e a gente tá aqui, né, cara? Então, você vê que loucura como as coisas mudam, tá ligado? Sim. E muda tudo muito rápido, né, cara? Mercado digital... O Vitor fazia o quê antes? O Vitor fazia o quê antes? Então, cara, eu morava em Barcelona, né? E eu trabalhava de Uber Eats, tipo, fazendo entregas e tal. Tipo, vira de migrante mesmo. É, eu tenho passaporte italiano. Então, tipo, isso me facilitou em, pô, poder ir pra lá e tirar os documentos. E aí, eu comecei a trabalhar nisso. E aí, tipo, eu sempre gostei muito de viajar. Então, tipo, eu trabalhava, tipo, trabalhava três meses, juntava dinheiro. E como eu tinha um trabalho de autônomo, um trabalho flexível, eu pegava, tipo, um mês e viajava. Então, eu sempre fazia isso. Trabalhava três meses, viajava um mês. Trabalhava três meses, viajava um mês. Só que aí, porra, depois de certo tempo, eu já tava incomodado com essa vida, assim. Você ficou fazendo isso por quanto tempo você ficou nessa vida? Cara, eu vivia, assim, quase dois anos. Tipo, um ano e nove meses, tá ligado? E aí, nesse vai e vem que você trabalhava três meses e viajava, quantos países você conheceu até esse ponto? Cara, foi uns 30, uns 35. Mais, mais ali na Europa, ou você ia... Mais na Europa, tipo, só a Europa, só a Europa, tá ligado? Porque, porra, na Europa é, tipo, barato você viajar e tal. É fácil se locomover, é. Até às vezes, no final de semana, você pega aí, tipo, 100 anos e você faz uma viagem no final de semana, você conhece um país diferente, tá ligado? Sim, sim, é tudo bem pertinho e é tudo bem baratinho os voos. Eu, quando eu tava na Europa, teve um voo que a gente achou que tava, tipo, 30 reais. Caralho? Aí, minha esposa e o meu filho. Aí, a gente falou, como é que é? 30 reais pra viajar. Então, bizarro, né? Então, tem muitos voos baratos. Aí, você ficou nessa vida, aí você falou, basta, você não queria mais aquilo. É, tipo, eu não tinha uma vida ruim, tá ligado? Eu tinha uma vida boa. Eu poderia continuar vivendo daquela forma, sabe? Só que, na real, o que mais me incomodava é que, tipo, eu não podia voltar pro Brasil, tá ligado? Eu não podia ver minha família, nem nada. Por quê? Porque, tipo, até poderia, mas, porra, tipo, voltar pro Brasil, tipo, a passagem é cara. Eu teria que voltar pra ficar, no mínimo, sei lá, dois, três meses. E, depois, eu ia ter que voltar pra Europa, tipo, pra trabalhar, entendeu? Entendi. Então, tipo, não era um estilo de vida sustentável, vamos assim dizer, sabe? Sim. O seu trabalho tava preso lá na Europa. Então, você meio que tava preso ali. Exatamente. E você sempre gostou de viajar? De onde surgiu essa paixão por viagem? É, então, minha mãe, ela sempre gostou de viajar. Então, quando eu era pequeno, a gente fazia uma viagem, de vez em quando, num lugar ou outro, e, tipo, isso abriu muito a minha mente. E teve uma vez que eu conheci um rapaz que era primo de um amigo meu, e ele também tinha feito isso. Ele saiu do Brasil com 18 anos, ele foi morar na Espanha, tipo, ilegal mesmo, começou a trabalhar lá de garçom e, tipo, ficou. Ele tá lá até hoje. E aí, vendo ele, isso me inspirou. Eu falei, pô, esse é um estilo de vida que eu gostaria pra mim, entendeu? Tipo, eu nunca tive vontade de, pô, eu ficar, sei lá, 10, 15 anos no mesmo emprego e, sei lá, viver assim pra sempre, sabe? Eu sempre... Ficou mais risco. Ficou mais risco. Deu umas travadas aqui, mas deu pra... Pra entender ali o que você falou. Massa demais. E aí, no Drop, você entrou, você falou, em outubro de 2018, com um negócio em 20 dias. E aí... Uma porta de entrada pra muita gente. E aí, tipo, eu já tinha lido aquele livro, Trabalho 4 Horas por Semana, tipo, há um tempo, E aí, eu já queria ser normal digital, mas eu meio que ia adiando esse sonho. E aí, eu, porra, pesquisava na internet, Google, YouTube, aquele bem clichê mesmo. Ó, como ganhar dinheiro online. Aí vinha vários vídeos. Ah, ganhe, sei lá, 100 dólares por hora, Frenchendo formulários, ganhe dinheiro, Sei lá, fazendo tal coisa. Tipo, uma debate, tá ligado? Você clicava, não era nada daquilo. Então, eu fiquei muito tempo. Pô, tá meio travado aí. Você tá me escutando de boa? Deu uma travada na câmera, mas tava de boa. Beleza. Então, aí, tipo, eu ficava muito pesquisando, cara, Google, Como ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro online. Só que eu não achava nada, cara. Não achava, tipo, nada que realmente eu olhasse e falasse, Porra, beleza. Isso, isso daqui parece ser uma ótima oportunidade. Não achava. Deixa eu só ver se tá travando pra eles também Ou é só pra gente. Vamos ver aqui. Tá tudo mais travado? Você tá no Wi-Fi ou no 4G? Não, tô no 4G. A imagem do Rafael está muito ruim. Será que é eu que tô travando? Vamos ver aqui. Tá travando. Quem é que tá travando? Eu ou o Vitor? Travando muito. A galera tá falando que tá travando bastante. É, eu tô travando aqui pra mim, mas eu não sei como é que eu tô aí pra você ou pros outros. Não, eu tô te vendo. Eu tô falando que os dois estão travados. Vixe, a internet não quer ajudar a gente. Hoje não, hein? É, mano. Não sei se é o Instagram ou se... As vezes é o Instagram, tá ligado? Hoje eu fui subir os stories e também... Teve uma galera comentando que tava ruim. Aham. É... É, Instagram nunca se sabe. Tem gente que tá falando que eu que tô travando. Só o do Rafael travando. E tem outros falando que é os dois. Tá doido aqui. Agora ambos. Não fala que isso sou eu. Porra, que merda. Vamos... Aí, parece que melhorou agora. Vamos ver então. O que é melhor é ficar parado. Deixa eu fechar aqui os comentários e vamos... Se acontecer de novo essas travadas assim, eu recomeço de a gente mandar bala. Já é. Aí você entrou no drop. Aí você começou a fazer sua loja. Você tava em que país isso? Você tava em Barcelona ou você já tava no Brasil? Não, tava em Barcelona. Eu trabalhava ainda nesse lance de Uber Eats. Aí eu... Só que eu já tinha passagem comprada de volta pro Brasil. Então eu sabia que eu ia voltar pro Brasil em dezembro. E porra, eu ia chegar no Brasil, não ia ter fonte de renda nenhuma. Então, cara, eu botei pra mim limite, cara. Antes de sair da Espanha, eu tenho que voltar pro Brasil com uma fonte de renda. Então eu tava ali já sobre uma certa urgência, tá ligado? Você já viu aquela foto do Uber Eats? Que é o cara e aí ele tá olhando pra um carro. Você já viu essa foto? De quem? Do BI? De um cara que ele tá com a caixa do Uber Eats atrás e ele tá em pé assim olhando pra um carro. Já viu ou não? Não, nunca vi, nunca vi. Teve uma imagem que viralizou. Deixa eu tentar mostrar aqui pra você. Que, pô, muito irada essa imagem que mostra que, cara, tudo é possível. Eu acho que vale a pena. Eu acho que é do Brasil. Pode crer. Lembro que uma que viralizou que era o cara... É bem interessante. É bem interessante. Pode crer. Bom, mas aí era isso. Aí eu fazia, tipo... É, essa daqui eu vou achar. Aham. Aí eu fazia, tipo, metade... Não, eu cheguei no Brasil em outubro de 2018, no drop. E aí metade o Uber Eats, metade o drop. E, porra, eu já tinha tentado empreender na internet algumas vezes e tinha falhado, entendeu? Então, cara, isso daí eu até deixo sempre de lição pra galera que tá iniciando e tal. Que é ajustar as expectativas. Então, quando eu fiz o dropshipping, eu... Cara, minha mentalidade... Se eu montar o site, se eu montar a minha loja, tá ligado? Porque eu já tinha tentado fazer um site algumas vezes e não tinha conseguido. E aí eu, porra, consegui montar o site. Porra, fiquei satisfeito, fiquei feliz. Aí depois foi, porra, se eu fizer a primeira venda, achava que ia demorar pra caramba pra fazer a primeira venda e tal. Tá escutando? Uhum. Tá, deu umas travadas. Vamos começar. Vamos começar a manobra. E aí a gente já começa nessa parte que a gente vai entrar no conteúdo... No conteúdo maçudo agora. Agora tá top. É. Achei a imagem aqui, ó. Olha só que imagem. Você falou ali da sua história e me lembrou. Deixa eu virar a câmera. Olha só que massa. Uber Eats. Tudo começa com um sonho. Cara, calma, calma. Essa imagem aqui é muito forte. Maneiro. É bizarro pensar que você tava ali, né? Nessa posição, né? Sim, cara. E, tipo, é meio que uma profissão, assim... Meio... Não sei como é que se diz isso. Desvalorizada, entre aspas. Ou, às vezes, as pessoas te olham estranho, não sei o quê. Porque tu é intrigado. Às vezes, meio que te rebaixam, assim, entre aspas. Tipo, na Europa tem menos isso. Mas, no Brasil, sobretudo. E, tipo... Enfim, eu também nunca liguei muito pra isso. Mas... Você vê como as coisas mudam, tá ligado? E rápido. Sim, é exato. A mudança... A mudança pode vir rápido. Eu sempre falo, né? Um produto pode mudar a sua vida no dropshipping. Foi o que aconteceu no meu caso. E mudou o rumo da minha vida. Então, eu acho que, cara... Tudo pode acontecer muito rápido se você tá aplicando o conteúdo. Se você tá estudando. Se você tá empenhado. Mas, vamos falar, então... Você tava lá em Barcelona. Começou sua loja. É, comecei minha loja. E aí, tipo... É aquela parada que tu tava falando. De ajustar a expectativa, né? Porque, muitas vezes, o cara, ele começa no dropshipping. Ele quer, porra, faturar 100 mil no primeiro mês. 200 mil, 50 mil no primeiro mês. Comprar uma handover no primeiro mês. Exatamente. Exatamente. E, tipo... E eu, pelo fato de eu... Eu tentei empreender online já, uma vez. De não conseguir e falhei. Então, minha expectativa tava muito baixa. Então, cara... Eu pensava... Porra, se eu conseguir montar a minha loja, eu tô feliz. Se eu conseguir botar meu site no ar, porra, eu tô feliz pra caralho. Aí, eu fui e montei minha loja. Aí, eu... Pô, beleza. Se eu fizer a minha primeira venda, eu tô feliz. Aí, eu fiz a primeira venda. Que eu achei que ia demorar muito. Foi até bem rápido. Aí, eu fiz a primeira venda. Eu, porra, feliz pra caralho. Aí, depois, eu... Pô, beleza. Se eu conseguir meu primeiro dia de lucro, porra, tô feliz. Aí, depois, meu primeiro dia de lucro. Aí, depois, pô, se eu conseguir viver disso, tô feliz. Depois, pô, se eu conseguir ficar rico, tô feliz. Então, tipo... São degraus que você vai subindo, tá ligado? Sim. O primeiro é mais difícil, né? E depois que você já vai subindo os outros, você meio que usa a inércia. A inércia... E, tipo... As coisas vão acontecendo. É bizarro. Exatamente. Mas o primeiro degrau é mais difícil. Exatamente. E aí, eu deixo eu te perguntar. Você foi pro Brasil e tal. É. Quando que você fez sua primeira viagem ali, depois que tava 100% nômade digital, trabalhando na internet, ganhando dinheiro, aí você foi viajar? Então, como eu falei, eu comecei em outubro, tá? De 2018. E, tipo, eu voltei pro Brasil em dezembro. Na metade de dezembro. E aí, cara, nesses dois meses, tipo, eu já tava lucrando com o drop. Tipo, eu já tava lucrando uns mil reais por semana, assim. Que já era suficiente pra eu viver, tá ligado? É, foi bem rápido, assim, o resultado. Só que, tipo, eu me sentia muito inseguro ainda, tá ligado? Tipo, eu ganhava aquele dinheiro. Só que, porra, claro, a gente que tá no drop, a gente sabe que, pô, às vezes você tem um, dois produtos ali que te dão aquele lucro. Só que, mano, se acabar aquela fonte ali, o negócio acaba, tá ligado? Não é? E com o meu negócio. E aí... Você começou a estruturar a empresa ali, né? Tipo, nessa tarde aí. Exatamente. Pra ter mais chance de acerto. Exatamente. E aí, só que nessa época foi, tipo, Natal, dezembro. Então, cara, eu vendi uma porrada lá de produtos. Na época eu vendia um bebedouro de gato, cara. Olha só. É. E aí, porra, o fornecedor enviou tudo errado. Tipo, eu tinha pagado o papo por package. Ele mandou o Turkey Post. Ficou tudo parado. Nossa. Porra, me fudi. Tive que pagar o despacho postal lá. 15 reais, 15 reais, 15 reais demais. Mas também peguei disputa depois. Então, tipo, recuperei uma parte. E aí, tipo, foi meio que um primeiro tombo, assim, no drop. Aí deu aquela balada. É. Aí, tipo, eu ouvi, assim, tipo, caralho, mano. Esse bagulho aqui não é... Mas foi bom que isso aconteceu no início. Porque, tipo, eu já tomei o primeiro back e tomei mais cuidado, sabe? Aham. Isso é bom, às vezes. Quando a gente erra no início, pra depois, quando eu errar, quando eu tiver, tipo, mais pra frente, se eu tô escalando 3, 5 mil unidades no mês, aí vai vir mais pesado o rombo. Exatamente. É sempre maior, quanto mais você vende, né? Então, tem que tomar cuidado. Exatamente. Quanto maior a altura, maior a queda. Exato. Exatamente. E aí, porra, janeiro foi meio que, tipo, me recuperando. Aí, fevereiro, tipo, carnaval, ano novo chinês, aí, tipo, negócio meio lento. E aí, março, tipo, já voltei mais pesado, voltei a vender bem. Aí, abril também, maio bem. Aí, porra, aí maio eu já, tipo, me senti seguro, assim. Aham. E, porra, meu negócio já tava mais estruturado. Já tinha gente no suporte, já tinha gente... É, então, vamos entrar nisso, então. Vamos entrar nisso, que eu acho que é uma parte que é muito importante pra quem tá começando no dropshipping, né? Pessoas no seu time. Então, você tava trabalhando sozinho na loja, até que ponto, assim, de faturamento, mais ou menos? Cara, até uns 60 mil eu tava sozinho ainda. Só você. Suporte, mineração, marketing, tudo. Tudo, tudo, tudo. Fazer tudo. Exatamente, processar pedidos. Pô, eu lembro que o Uberro deu uma... Chato demais, nossa. O Uberro... Era muito chato. Pô, hoje com o Disney vai facinho, mas, porra, o Uberro era fudido. Hoje eu digo, dá pra faturar uns meio milhão, assim, sozinho, tipo, de boassa. Automatizar um pouco o suporte, deixar o Disney rodando ali. E o marketing é o mais que você vai ter que fazer ali. Mas, pô, dá tranquilo pra rodar uma empresa de dropshipping multimilionária sozinho, sacou? É verdade. Mas aí, hoje, ou usando terceirizados, né? Mas, aí, beleza. Quem foi a primeira pessoa que você contratou? Então, eu contratei, cara, um seguidor, cara. Um maluco. Olha só. Um cara que falava comigo direto. Aí, mano, aqui, deve ser Android, por favor. Ah, beleza, cara, vamos lá. Vamos trabalhar junto, então. Aí, eu botei ele, tipo, fazer uma tarefa básica, tipo, responder o WhatsApp, responder o e-mail. Na loja. É, tipo, aí, processar pedido, eu continuava, tipo, fazendo, assim. E minha mãe me ajudava também, nessa época, minha mãe. Eu não vou mentir, não. Massa, isso é. Pô, todo mundo pra trabalhar. A minha esposa teve uma época que ela que comprava meus produtos, sacou? Na época que era chato mesmo. Então, tem que pôr todo mundo pra ralar. Então, você contratou uma pessoa pro suporte, né? Em tese ali, a primeira pessoa. E eu vejo que essa primeira pessoa de suporte é muito importante. Porque aí, você já vai ganhar um tempo no seu negócio, né? Exatamente. E, tipo, essa tarefa de suporte é algo que, pô, não agrega muito, né, cara? Tipo, por exemplo, se tu tá gerenciando tráfego, copy, porra, você tá evoluindo nessas habilidades que são extremamente importantes. Agora, suporte, mano, é algo que não te agrega, entendeu? Então, me dá muita dor de cabeça. Então, realmente, pra mim, é a primeira tarefa, assim, terceirizada é suporte e, tipo, boleto também. Porque são tarefas que agregam muito pouco, tá ligado? É. Tipo, muita gente... A parte do suporte, por exemplo, óbvio que é crucial pro seu negócio. Uma loja que atende os clientes bem, ela vai ter menos reclame aqui, ela vai ter menos disputas, você vai ter menos chances de ter o seu dinheiro bloqueado. Mas ela não é... Ela pode gerar renda, mas ela não é um ponto ali tão crucial pro seu negócio. Exatamente. É um ponto que qualquer um consegue fazer ali, sendo bem treinado e com templates para responder. É importante, óbvio, a gente nunca vai desmerecer esse trabalho de quem faz suporte, porque é crucial pro nosso negócio. Sem ele, provavelmente, não ia rodar. Mas tem coisas mais importantes que a gente tem que pôr à nossa mente. E o suporte é muito maçudo, ele toma muito tempo. E a pessoa responde. Aí, no dia seguinte, ela vai falar com você. E aí, mais dez pessoas falaram. Então, é um ciclo que você sempre tem que estar ali conversando e é chato mesmo. Eu já fiz suporte. Eu adorava, no início, que eu fazia tudo também. E eu sempre queria ser o mais rápido, o melhor ali. Então, tipo, teve uma época que eu respondia que um cliente era, tipo, 15 segundos por mensagem. Então, eu já tinha os processos tudo definidos assim. E era 15 segundos pro cliente. E aí, quando eu passei por uma pessoa de suporte, eu queria que ela fosse igual a eu. Mas aí, eu comecei a lidar com os meus primeiros problemas com a equipe, né? Que você não pode esperar exatamente... Você não pode colocar as expectativas tão altas assim no início. Mas hoje, hoje, eu já tenho mais expectativas. Mas, por exemplo, no início, eu falei, pô, eu respondo 500 e uma hora você só respondeu 100. O que você tá fazendo, sacou? Você tava bolado. Sim, sim. Eu ficava bolado. Aí, eu comecei esse processo também de gestão, né? Que a gente vai falar um pouco de gestão. Que é uma das partes mais importantes de um negócio que cresce, é a gestão. Aí, sua mãe fazia o que na loja? Cara, ela fazia porque essa parte de processar pedido, né, cara? Eu ficava meio bolado de, tipo, terceirizar isso porque envolve, tipo, pagamento, né? Cata de crédito, essas coisas. Exatamente. Então, eu não me sentia seguro em terceirizar. Então, tipo, eu queria uma pessoa de confiança, que no caso, tipo, a minha mãe. Então, ela só fazia isso, tipo, processar pedido. Só que, na época, como era o Berlo, tipo, demorava, entendeu? Aí, hoje, eu já é mais suave. É, tem um hack pra isso. Tem um hack pra isso. Com a sua equipe, qualquer coisa que você quiser compartilhar, tem um aplicativo que chama LastPass. E lá, você consegue colocar todas as informações de cartão de crédito, senha, logins, de um jeito que a pessoa não consegue ver. Então, ela entra no site, por exemplo, que precisa colocar um cartão, vai aparecer a opção de um cartão lá, ela vai clicar, mas ela não consegue ver quase nada. Não sabe os códigos. Então, você consegue terceirizar sem se preocupar. Óbvio, se ela quiser, tipo, de alguma forma usar o cartão em outro site, ela não vai conseguir. Mas, por exemplo, no AliExpress, ela dá pra usar, sacou? Dá pra usar. É, o negócio que eu uso, que também é, tipo, um hack, né, que funciona muito bem, é a conta do banco Inter, tá, de empresa. Tipo, quando você vai pagar um boleto, ou fazer uma transferência, alguma coisa desse tipo, tipo, ele te manda uma confirmação no SMS, tá ligado? Massa! Então, tipo, eu posso confirmar, tipo, eu posso ver o que tá rolando. Então, tipo, eu dou acesso à minha conta pro cara e, tipo, foda-se, ele não vai conseguir mexer. Fazer nada sem autorizar. Exatamente. Ah, que invalioso. É. Bom demais. Mas aí, tipo, foi isso, aí no começo, e aí no dia 27 de maio eu saí do Brasil, entendeu? Então, comecei em outubro, e só no dia 27 de maio eu fui pra fora. E aí também fica mais um pulo do gato aí pra galera, né, que tem gente que, porra, lucrou no segundo mês e vou viajar o... Tá ligado. É nessa pegada. Aí demorou pra você outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quase nove meses ali. Oito, né, oito meses. Exatamente. Mais nove. É, então, mais nove meses. Você ficou quase um ano no drop pra depois começar a viajar. Isso é uma lição, eu acho que, crucial. Eu fiquei no drop antes de eu viajar, foi acho que uns dois anos e meio. Dois anos e meio. Então, olha só, eu ainda fiquei muito mais tempo que você. É verdade. Dois anos e meio ralando, trabalhando que nem doido, pra depois eu ter a liberdade que eu queria. E aí você foi pra onde? Qual país? Ah, eu fui pra Londres, cheguei em Londres, dia 27 de maio. Massa. E aí, é... E aí começou uma nova fase da sua empresa, né? Porque eu sei que quando eu comecei a viajar, a minha empresa mudou completamente. Sim. Muda muita coisa. É, na real que, tipo, mudou muito porque, tipo, sempre foi à distância, assim, as coisas pra mim. Eu nunca tive sala, nunca tive escritório. Eu sempre, tipo, meio que gerenciei as coisas à distância e, tipo, eu sempre fui meio que, tipo, deixei as coisas acontecendo, assim, nunca fui de ficar investigando, assim, os funcionários, tá ligado? Sempre fui meio que, tipo, cara, você tem que fazer isso, é isso, faz e, tipo, se der alguma merda, beleza, eu vou reclamar, tá ligado? Mas até que deu um problema, tipo, eu sou até meio que bonzinho, assim, vamos assim dizer. Entendi. Então, você mais, você não controla muitos funcionários, mas você demanda as tarefas feitas. Então, se as tarefas feitas, todo mundo feliz, você tá show. Exatamente. Desde que, tipo, esteja rodando tudo certinho, beleza, tá ligado? Mas começa a dar problemas, começa a dar coisa. Aí eu falo, não, peraí, alguma coisa que tem de errado aqui e aí eu vou investigar as causas de problema, entendeu? E aí, aí realmente, aí eu posso até, tipo, falar mais grosso e tal, reclamar e tal, não expor, tá ligado? Mas, fora isso, tipo, eu sou meio de boa, assim. Aí na sua primeira viagem, você já tava com quantas pessoas na sua equipe? Então, cara, tinha, tipo, duas pessoas, tipo, suporte e boleto e também que processavam pedido e aí tinha um cara que fazia, tipo, vídeo e páginas de venda, tá ligado? E aí eu fazia, tipo, copy, mineração e tráfego. Que é o que você mais gosta de fazer. Você ainda faz hoje? Sim, sim, sim. Tráfego e, tipo, copy também. Mineração menos, mas copy e tráfego. Quantas pessoas hoje você tem na sua equipe? Então, hoje, tipo, tem mais um no suporte, tá? Que aí, quando fala suporte, é, tipo, responder e-mail e, tipo, boleto. E aí, processar pedido, tipo, não demanda mais tanto tempo como antigamente. Sim, faz sim. E o cara que faz o vídeo é, tipo, é o mesmo de muito tempo atrás que eu trabalho. Então, são três ou quatro pessoas? Ah, são, tipo, três pessoas de suporte e um de vídeo, tá ligado? Um de vídeo. E essas pessoas de suporte também ajudam em algumas outras áreas ou só suporte mesmo? Cara, é mais suporte. Só que, tipo, se dá alguma merda, mal bem, eu tenho que resolver, tá ligado? Isso daí é meio chato, mas até hoje eu não consigo me livrar disso, tá ligado? Entendi. É, legal. E aí, você começou a viajar com essa equipe. Aí, você já meio que trabalhava remoto, assim. Mas eu vejo que muita gente, eu tive isso também no começo, quando a gente viaja, a gente para de ter uma rotina certa ali. Porque fica tudo muito incerto. E isso pode acabar afetando muito. as nossas empresas. Como que você lidou com isso? Porque tem gente que viaja ali, tipo, um final de semana e já destrói todos os negócios. Ah, é foda. Isso daí é foda mesmo, cara. Mas, então, no início, eu tive bastante dificuldade com isso. Mas, geralmente, eu sempre tirava, cara, pelo menos três, quatro, pelo menos três horas do dia para, tipo, sentar e ver tudo que estava acontecendo, tá ligado? Mas, realmente, tipo, nos dois primeiros meses, meu negócio deu uma caída. E aí, que foi que eu, tipo, parei no lugar, tá ligado? E, realmente, se tu ficar viajando que nem um louco, cara, eu diria que é praticamente... Não vou falar impossível, mas, cara, é muito difícil de você conseguir conciliar os dois, cara. Tipo, muito difícil mesmo. Aí, põe um filho na jogada. Bota o mais fozinho e o filho, então... O mais fozinho e o filho, aí você tá com um problema nas suas mãos. É mesmo. Você também tá em Bale há um tempo, né? Tipo... Eu tô aqui há quatro meses. Eu falei, velho, eu preciso descansar, ficar tranquilo. Exatamente. Exatamente. E foi a mesma coisa comigo. Tipo, eu parei em Barcelona de novo. E depois eu parei na Bielorrússia. E depois eu parei em Bale. Entendeu? E aí, cara, eu acho que... Nômade digital de... Que nem, pô, o Rayan que faz muito isso. Fica cada hora em um lugar. Mano, eu não consigo, tá ligado? Eu não consigo. É, o Rayan é bem estratégico. Agora, ele tá lá na Rússia produzindo conteúdo. Nem sai muito de casa. Só pras caminhadas dele lá. O Rayan é uma figura. Mas, tipo, eu viajei 20... Sei lá quantos países... Essa última pernada do ano passado. E, cara, foi uma correria. Porque não só eu tava viajando, tocando minhas empresas. Mas eu abri a empresa de viagem ali. Que é influenciador de viagem. Que a gente quer produzir vídeo pro YouTube. Então, quando eu saía, a gente ia explorar a cidade. Eu ainda tava gravando, filmando. Tipo, eu ainda tava meio que trabalhando, sacou? Uma óbvio que eu curti muito. Mas eu ainda tava meio que, tipo, gastando energia. Não tava só turistando de boaça, sacou? Eu tava... Tava com o propósito ali de criar conteúdo também pra esse nicho de viagem. E aí, velho... Nossa, tava muito pesado. Aí chega em casa. O Caio não queria dormir. Eu precisava trabalhar. Eu até fiquei sem... Tipo, eu só foquei... Eu não consegui conciliar mentoria nem nada. Aí eu só foquei nas minhas lojas nesse período. Não fazia... Fiquei uns... Acho que uns seis meses sem fazer mentoria. É que era uma paixão que eu tenho. Fiquei seis meses sem vender curso também. Só foquei nas minhas lojas porque, tipo... Eu vi que o tempo... É... Tava bem limitado. Sim. É, realmente. A gente... A gente só tem 24 horas por dia, né? Não dá pra fazer tudo. Não dá pra abraçar o mundo. É... É, mano. E aí, depois de um tempo, você conseguiu conciliar viajar e trabalhar de boa? Então, cara, como foi? Eu também, tipo... Como eu te falei, eu fui pra Europa, mas também fui na intenção, tipo, nessa época eu já tava começando, assim, a dar mentoria, que como você falou também, é algo que eu gosto muito. É... Ajudar os outros, ensinar os outros a terem essa mesma transformação que a gente teve. E... Então, pô, eu sabia que ir viajar ia me ajudar nesse lado, assim, de marketing pessoal. E também, até, de criar conteúdo mais interessante. Quando você tá viajando, é, tipo, mais fácil você criar conteúdo, porque você tem uma vida mais interessante, vamos assim dizer. Aham. E também, cara, como eu falei, eu entrei no dropshipping pra cinema digital. Então, cara, eu falei, porra, eu entrei nisso pra cinema digital. Então, agora que eu tenho essas condições, cara, foda-se. Eu tô indo viver meu sonho, tá ligado? E... É, o que você falou aí... É... Eu sabia que poderia dar errado, talvez meu negócio cair um pouco. Mas eu pensei também. Eu, cara, é como dizem, o empreendedor é aquele cara que anda de bicicleta e troca o pneu ao mesmo tempo, entendeu? Então, é isso. Tu, às vezes, não sabe como você vai desempenhar diante de determinada situação, mas você confia no teu taco e você sabe que você consegue ser flexível o suficiente pra se virar, entendeu? Então... Isso que você falou muito é uma coisa muito importante ali, porque o dropshipping, ele te possibilita viajar o mundo ou, tipo, fazer várias coisas. Tipo, ter liberdade, né? Ter liberdade. Só que muita gente que faz drop, pelo menos pelo que eu vejo, a galera meio que trabalha como se fosse um CLT, sacou? Eles não têm a liberdade que o emprego gera. E é claro, é perfil de cada um, né? Sim, sim. Mas, quando eu aprendi que viajar é o melhor dinheiro investido pra minha família, você fica um vício, né? Que você sempre quer viajar mais e mais, porque você tá sempre evoluindo, crescendo, passando por desafios, porque não é fácil viajar só. Eu já passei altos perrengues. Passei altos. Nossa, eu tava na Itália até. Eu tinha alugado lá no Booking e eu fui dirigindo pro lugar. Eu tava entrando, tipo, numa favela lá na Itália. E aí eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais sair reto e nem ir pra trás, praticamente, porque tinha tanto lixo e tanta coisa, assim, na rua. E aí, velho, nossa. E era, tipo, madrugada. Era tardão, assim. Passamos um perrengue, aí começou a chover. Aí eu caio no carro, minha esposa desesperada. Nossa. Então, isso é altos perrengues que passam durante a viagem, né? Não, a gente aprende muito, cara. Com certeza. Aprende muito, evolui muito. Eu também me amarro, né, cara? Mas, tipo, eu fui nisso. Fui em busca de um sonho, também. Ia ter o Mastermind na Rússia. Então, tipo, eu fui pra isso também, pra conhecer mais gente. Massa. O networking, ele é. O networking. Sabe quem eu encontrei aqui no Bali, esses dias? Eu Vivo Isso. Ah, sério? O Camilo, não. Virado, não. E o Nando? O Nando também, não. O Nando é o... O videomaker. O que faz os vídeos. É, ele tá aqui também. Não encontrei ele, não. Mas só o Eu Vivo Isso. É, estranho. E aí, eu toquei uma ideia com ele. Massa demais. Ele falou que morou aqui já ano passado. Seis, quatro, seis meses, sei lá. É, não lembro agora. E ele falou que curtiu demais e tá de volta aí. Eu não sei se ele vai pro Brasil agora com esse... Acho que não. Eu acho que não. Fica por aí, meu. Fica por aí. É. Mas vamos falar, então, agora da... Eu vou falar um pouco da minha estrutura de empresa. Beleza. Pra galera entender. E aí, você complementa alguns pontos que você achar. Beleza. Por exemplo, hoje, eu sou a parte mais estratégica da empresa. Eu não... Cara, faz tempo que eu não subo campanha pro Facebook. Eu acho que nem sei mais fazer. Faz um... Faz um... Faz um mês. Você terizou o teu tráfego, então? Terceirizei tudo, praticamente. Não terceirizei, né? Eu ensinei a gente a fazer da minha equipe. E essa pessoa já tava do equipe antes? Não. Ela entrou só pra fazer isso. Quando eu bati a porta que eu ia viajar, eu falei, ó, não vou conseguir fazer isso. Vai ser inviável eu subir, sei lá, 200, 300 campanhas por dia. Tipo, você tá escalando ou testando várias coisas. Aí eu falei, eu preciso de alguém. Tirei um pouco da minha parte ali da sociedade pra contratar essa pessoa. E esse é um cargo de muita confiança. Então, não tem como eu pôr uma pessoa... Por exemplo, essa galera que mexe com coisas importantes da minha empresa, todos são sócios, sacou? Eu gosto muito de trabalhar com sócios, porque eu vejo que tem mais uma skin in the game ali. Eles só vão ganhar se eu ganhar, sacou? Então, é uma coisa mútua. Se eles trabalharem e fazerem a coisa acontecer, eles vão ganhar e eu vou ganhar. E eu vou a parte mais estratégica. E onde é que tu... E o cara já manjava de tráfego, então? Não, Deus me livre. O melhor mesmo é você pegar alguém que não tenha nenhum precedente de tráfego, na minha opinião. Porque tem muita gente, e eu vejo isso por mentorado, que ou já fez alguma outra coisa, e a galera não segue o que você passa. Então, eu falo, você cria as campanhas assim. Aí, quem já acha que entende da coisa, vai começar a sair fora da receita de bolo. Mas quando você entende que o Facebook é receita de bolo, é só seguir aquilo. Mas, óbvio, tem várias estratégias que dá pra usar. Mas eu já testei tudo, eu já sei a receita do bolo. Então, eu dei pra ele só isso daqui que você tem que fazer, e gravei vídeos mostrando como. Então, hoje, a pessoa mais importante, na verdade, a gente até teve uma reunião ontem, é o gerente de tudo. Por quê? Eu não sou gerente, eu não sou CEO, eu não sou nada. Eu sou só a parte estratégica de marketing ali, que é o que faz vender. Sim. Então, eu preciso de um cara que vai dar ali, a gente chama de chicote, né? Vai dar chicotada em todo mundo pra ver se estão entregando as coisas, se estão fazendo as tarefas diárias. Porque eu mesmo, mesmo que isso seja uma tarefa simples, eu não tô conseguindo fazer isso, viajando, cuidando de filho, da minha família, ainda muita coisa. Então, eu me desvinculei total, a única coisa que eu faço é estratégia de marketing hoje. Entendi. E essa galera, eles ficam numa sala, ou num lugar juntos, alguma coisa assim? Ah, coronavírus, não dá, né? Eu tenho um escritóriozinho bem pequeno, mais uma área mesmo, só pra galera do suporte, não é nem pra galera que trabalha ali como sócio, que faz as funções mais importantes. Aí eu tenho um escritóriozinho, mas eu também acho que nem precisa, porque trabalhar em casa dá uma liberdade muito grande. É verdade. Então, eu tenho esse gerente que toma conta de tudo, e do financeiro. Aí eu tenho uma menina que toma conta de todo o suporte ali, ela já, tipo, tá no drop já faz três anos, praticamente. Caralho! Calma aí que meu filho tava fazendo... Então, ela já tá no drop, ela sabe todos os problemas que acontecem, então ela começou praticamente comigo também, e aí ela já entende tudo. Então, ela toma conta dos pepinos. E aí, isso foi uma coisa que, tipo, eu já não ouço pepino de problema de cliente, problema de alguma coisa, já faz uns dois anos. Porra, que ótimo! Então, quando eu deleguei essa função, saiu um estresse mental da minha mente absurdo. Porque hoje eu não preciso me preocupar tanto ali com esses probleminhas, que queira ou não queira, dá um desgaste mental, né, Vitor? Absurdo no nosso negócio. Então, eu peguei alguém, por exemplo, quem que é a pessoa propícia pra você contratar nessa posição? Eu recomendo, eu sempre ensino assim, comece com uma pessoa no suporte pra você ter mais tempo. Depois você contrata outra pessoa do suporte, e a pessoa que tá mais experiente vai treinar essa daqui, e essa daqui que já tava mais tempo, ela vai ser a gerente do suporte inteiro ali, e você pode dar outras tarefas também pra ela. Mas essa pessoa vai cuidar dos pepinos maiores, e, tipo, ajudar a outra pessoa. Então, duas pessoas no suporte, eu acho que já dá pra tomar conta ali bem dos atendimentos. Se for bem treinada, e você usar um sistema como o Zendesk, o Reamaze, tipo, já dá pra fazer um estrago. O problema é o WhatsApp mesmo. Como que é o seu WhatsApp? Como? O WhatsApp. O suporte no WhatsApp, você faz também, né? Porque eu vejo que é um dos mais maçudos, assim. É, tipo, eu não deixo aquela bolotinha na loja, não. Isso daí eu tirei, tá? Mas, se o cara compra, tipo, ele tem acesso lá ao WhatsApp, sabe? E aí, tipo, eu deixo pro cara do suporte, o mesmo cara que é do e-mail, responder, tipo, esses números do WhatsApp. E aí eu boto o número da pessoa mesmo, tá ligado? Sim, eu, cara, já fiz um teste, eu já fiz um teste, se vale ou não a pena ter suporte de WhatsApp. E nos meus testes, deu, tipo, uma diferença insignificante. Até durante um tempo que eu tava, eu tomei bloqueio no WhatsApp, tava escalando um produto a milhões, e eu tomei bloqueio em tudo, perdi todos os meus chips de WhatsApp, e eu falei, não, vamos que você cancela o WhatsApp. Só e-mail, só e-mail. Só e-mail mesmo agora. E, tipo, as vendas subiram, manteve. Mas, queira ou não queira, o WhatsApp é um vício pro brasileiro, né? É um vício. É, fora que o WhatsApp, a pessoa fica te mandando mensagem, tipo, às vezes não tem nem nada. Às vezes o cara vem e te manda um meme, tá ligado? Uma foto, tipo, uma paradinha. Dá em cima de você e tal. Mas isso é interessante. Não, mas essa ideia que você falou de promover o cara pra, tipo, gerente, né, do suporte, porra, achei boa. Porque, teoricamente, quem faz esse papel de gerente, tipo, no meu caso, sou eu, tá ligado? Então, tipo, eu tenho que ver se, porra, se tá dando alguma coisa certo ou não. e sempre que dá alguma merda, respira em mim, tá ligado? Sim. É interessante. É porque, por exemplo, às vezes, no começo, talvez vai ser algumas coisas que vão sair do controle. Mas aí você começa a criar algumas tarefas diárias que ele sempre tem que fazer pra checar se o negócio tá funcionando. Um exemplo de suporte, a pessoa que faz suporte, também, vamos dizer, cuida da logística. ela vai todo dia olhar o preço do produto no AliExpress. Por exemplo, porque já aconteceu do produto, do dia pra noite, mudar de preço. E aí, se você não conversar com o fornecedor, negociar o preço pra voltar, você vai vender muito de um produto que talvez depois você não vai conseguir comprar ele pelo preço que tava antes. Sim. Tá dando um pouco de eco aqui. Quando eu tô falando, eu tô me ouvindo. não sei se é o meu som que tá muito alto. Não, realmente, tem todos esses detalhes aí que no final acabam fazendo muita diferença, né? E não tem como a gente prestar atenção em tudo e também nas coisas mais importantes. mas então, tipo, na tua... E mineração, tu tem feito também? Mineração, todo mundo faz. Aí é que vem a sacada também de você fazer a sua equipe trabalhar pra você, né? Sim. Porque todo mundo tem uma conta do Instagram e Facebook. Aham. se todo mundo se unir, e a gente tem um grupo no Instagram e um grupo no Facebook onde a gente minera os produtos. Então, toda vez que a gente vê um anúncio que tá vendendo, que tem alguém fazendo alguma coisa interessante, a gente salva, manda no grupo, aí todo mundo olha. porque toda conta vai receber anúncios diferentes. Então, se você tem uma menina da sua equipe, ela vai ver um produto de beleza que talvez o Vitor nunca ia ver porque ele é um homem e o mercado é totalmente diferente. Aham. É, a minha sogra é a maior mineradora da empresa também. Minha sogra... É... Se eu... Se eu abrir meu Instagram de tanto produto que tem lá, milionário, vocês iam cair de cara. É, tem muito produto tá? Me manda cada produto. É... Talvez eu vou ver se eu compro um presente pra ela bom pra ela continuar. Mas... Mas essa é a sacada. Tipo, faz um grupo da galera ou gente, vocês verem... Sim. Quando vocês verem um anúncio assim de um produto, manda pra mim. É... A galera vai saber de boa. Isso aí eu tenho também com... Com essa galera do suporte e tal. Nossa. Esses grupinhos que a galera fica mandando. Sobretudo no Instagram, tipo, pega no direct, que você já manda direto isso daí realmente. É muito bom. Mas a gente, com a palavra final, meio que o que doi, assim, entendeu? Sim. Aham. É, eu acho que esse é o importante. A pessoa que tem mais experiência dá a palavra final de o que vai acontecer. E... Uma outra coisa, o suporte é o mais fácil de delegar, né, Victor? Sim. não é tanta responsabilidade. Agora, quando a gente entra em Facebook Ads, Copywriting, Lending Page, já começa... É, começando de vídeo, já começa a ficar um cargo mais de segurança. eu já tive problema de gente que tava na minha equipe sair da loja e já tava com uma loja aberta e copiou tudo. É, já tive gente roubando dentro da empresa, já passei por vários, vários pepinos ali. Mas fala um pouco da... Vamos falar do seu designer e ele faz o quê? O designer que você tem. Então, o designer, ele é tipo... Ele acaba sendo fixo porque como eu acabo usando ele sempre, tipo, até bastante, eu pago ele fixo. E... Cara, ele faz os vídeos dos produtos, tipo, eu mando o produto pra ele e eu falo... Eu mando a copy pra ele e falo, cara, faz uma Lending Page com isso. Aí ele vai lá e faz, entendeu? E se for na página do Shopify normal, eu mando a copy pra ele também e falo, ah, bota na página do Shopify normal e ele vai lá e faz, entendeu? Bota mais imagens e faz, entendeu? Você tá te dando uma travada ali. Então, ele faz o cadastro, o produto, as imagens e os vídeos. Exatamente. Eu mando ele fazer o vídeo, ele faz a edição do vídeo lá e... e também faz a Lending Page e se for o caso do Shopify, ele faz no Shopify, entendeu? E aí, eu só vou, tipo, pego o anúncio que ele postou lá na página do Face, aquele... usar a publicação existente, blá, blá, e começa a rodar o tráfego, entendeu? e você... como que é o processo de quantos vídeos ele te entrega por dia, o que que você espera desse designer aí, tipo, diariamente, alguém que for contratar alguém pra fazer essa parte de vídeo, cadastro do produto, o que que você espera? O que que você quer dele? E, tipo assim, no meu caso, assim, falando, eu pago, tipo, fixo pra ele, entendeu? Então, cara, depende da quantidade de produto que eu tô testando e do que que eu tô escalando, entendeu? Então, ele meio que trabalha sobre demandas, sobre a necessidade. Então, cara, por exemplo, se eu vou testar um produto, aí eu falo pra ele, ah, cara, faz dois vídeos e duas imagens desse produto aqui e faz uma página no Shopify. Aí, beleza, ele vai lá e faz isso. Aí eu falo, pô, beleza, o produto tá vendendo bem, faz uma landing page pra ele, aí beleza, ele vai lá e faz. Entendi, aí você vai meio que na demanda mesmo, puxando ele pra trabalhar ali. Exatamente, exatamente. E aí, no caso, tipo, eu busco testar, cara, pelo menos um, dois produtos por semana e, se for o caso de escalar e testar novos criativos, tipo, eu mando ele fazer mais, entendeu? Sim, é isso que você falou, eu acho que é interessante, um a dois produtos por semana, tipo, eu acho que é o máximo ali, tipo, se você for fazer, é com qualidade. Se você não ainda achou o produto vencedor, é interessante você testar várias coisas rápido e achar um que talvez vai se sobressair e aí você... Eita, o Kai fazendo arte ali. E aí você até achar, eu digo que a técnica é metralhadora, você coloca vários produtos, rápido, página Shopify mesmo, coloca o criativo, é o MVP, que é a cópia dos Estados Unidos, já achei vários produtos vencedores assim, e aí você só joga tudo lá e bota para rodar. Um deles vai se sobressair, esse você começa a dar mais atenção. mas aqui na empresa é a mesma coisa, a gente tem uma esteira ali de produto, o designer já faz cinco vídeos, tem um menino que faz as artes, faz cinco artes do produto também, de imagens, para colocar na página e também para a gente testar nos anúncios. E aí vem, eu tenho um cara, então a minha equipe é assim, eu tenho o gerente geral ali, que é o financeiro e controla todo mundo, tenho a gerente do suporte e mais duas pessoas embaixo dela, aí eu tenho o designer, que faz os vídeos e as artes, e eu tenho um cara que faz a landing page e tráfego no Facebook, e aí eu faço a parte de estratégia, então se a gente vê, são cinco cabeças aqui, mais dois no suporte, então a minha equipe é entre sete e oito, é porque saiu uma menina agora, mas é entre sete e oito pessoas ali, eu consigo rodar a operação perfeita, assim, de dropshipping. Perfeita não é, né? Ainda tem vários problemas, não problemas, mas dificuldades, igual coronavírus agora, a gente tem que passar por uma, muda alguns processos na empresa, mas aí a gente tem que sempre se adaptar, né? É o que eu acho que é o mais importante. Bom, então cada produto que tu põe pra testar, tu manda o cara fazer cinco vídeos? Isso, geralmente, é difícil ter um produto que não tenha cinco vídeos, mas tem alguns produtos que são, por exemplo, novos, que muita gente ainda não vendeu, que não tem muitos criativos, aí ele faz um ou dois, e a gente pega mais imagem. Ah, entendi, entendi. Mas no meu processo, a gente sempre testa pelo menos cinco vídeos e outras variações ali de cada um dos processos ali no Facebook Ads, porque eu sei que, tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de headline, que é o título no Facebook Ads. Eu sei que o título certo é a diferença de quatro reais pra cinquenta centavos de clique na minha página. Então eu já fiz os testes, eu sei isso como dados que uma mudança no título, eu já tenho um impacto de quatrocentos por cento no meu negócio. Então eu sempre tenho que testar, eu testo isso. Então já na empresa, o cara que faz a landing page, esse cara que faz landing page, copy, tráfego, ele já entende bastante desses três processos e ele que é o cabeça ali que faz a... Ele faz praticamente o que eu fazia, sacou? Então a gente ainda tá em treinamento, é sempre em treinamento, porque eu sempre... O que que é o meu foco hoje? Eu estudo, eu testo coisas e eu me aprimoro cada vez mais. E aí eu passo pra ele. Então ele praticamente virou a minha segunda alma ali. Entendi. Pô, se eu conseguir automatizar, legal mesmo teu negócio, então. Sim. Mas uma coisa que eu vejo é que o negócio sempre vai rodar bem melhor quando você ainda tá bastante na operação. Eu ainda vejo que a empresa precisa de mim mais do que eu preciso dela, sabe? Então, tipo, eu ainda vejo que se eu colocar a mão na massa ali e fazer várias coisas, vai vender muito mais, sacou? Então, a minha meta hoje, o que eu tô passando é isso. Fazer a loja vender do jeito que eu quero mesmo, sem eu estar tão presente. Mas aí isso envolve anos de experiência, porque eu dou mentoria também, eu aprendo muito, vejo várias coisas diferentes, vários ângulos que eu vejo que funcionam, produtos que, por exemplo, eu saí na mentoria com várias pessoas ontem, produtos que não tem nada a ver, que estão vendendo extraordinariamente na crise e produtos que são produtos de tendência de crise que também ou não estão vendendo ou estão vendendo mais ou menos. Então, tipo, no final do dia, o produto é a coisa mais importante do seu negócio. Porque marketing, a minha equipe, já sabe fazer. Mas o produto é a chave do negócio do dropshipping. E quando você... Não existe produto certo e errado, cara. É o único jeito de você saber que vende é você testando, sacou? É o único jeito. E, por exemplo, hoje na empresa a gente só testa um produto ali por semana, no máximo. No máximo dois. Então, acontece que às vezes a gente tá numa escala e o produto dá uma maturidade, né? E aí, ou a gente não consegue mais escalar ele e aí a gente às vezes pode dar uma caída, assim, e aí até a gente voltar pra cima de novo. E muita gente no drop acha que o drop é lindo e perfeito e você sempre vai estar subindo. Mas se você olhar as maiores empresas do mundo, né? Tipo, nenhuma empresa. Você vê na bolsa de valores, nenhuma empresa só sobe. Exatamente. Oscila muito, né? Oscila, sempre vai oscilar, então esteja ok na oscilação, mas a meta é você olhar no final ali do ano, como que a empresa fez, quanto que deu de lucro. Exatamente. E tem aquilo do ciclo de vida do produto, né, cara? Então, tipo, o produto ele vai subindo, aí ele começa a decopiar também, outras pessoas começam a vender o produto, o anúncio às vezes vai ficando mais caro, vai tendo menos gente, então ele começa dando menos lucro, às vezes tem um produto que era o seu carro-chefe e ele não começa mais a dar tanto dinheiro, então realmente o faturamento de um mês pro outro ele pode oscilar bastante, né? Isso acontece. Realmente, é analisar, tipo, ah, o lucro de um mês, de dois meses, do semestre e do ano inteiro, que é o que realmente importa. E a maioria só olha o lucro de hoje, sabe o que? Ah, eu tive 500 reais de prejuízo, a pessoa já tá quase se matando ali porque teve um dia ruim e dias ruins vão acontecer, né, cara? É verdade. Vamos falar de alguns hacks de viagem, então, que... Eu já desenvolvi nessa minha jornada de viagem também vários hacks, mas vamos falar alguns hacks que ajudou você e aí eu vou falar alguns também que me ajudou. E aí a gente bate uma ideia disso. Então, cara, um hack que eu sempre indico pra galera é, por exemplo, na Europa, fazer free walking tour. Isso daí, tipo, pra mim é um hack, assim, absurdo que você, porra, faz um tour turístico, conhece gente, adquire cultura de graça, de graça, entre aspas. Você vai dar uma gorjeta se você quiser no final, mas, porra, pra mim é imperdível, tá ligado? É, tipo, serve tanto pra gente com dinheiro quanto pra gente sem dinheiro, entendeu? Então, esse é um hack que eu uso bastante. Cara, pra comprar passagem eu uso o Skyscanner bastante também. Pra mim é o melhor lugar pra comprar passagem. Você consegue ver várias opções de preço, né, e de datas também. Se você tem flexibilidade de viagem, porra, é animal o Skyscanner. É, cara, de hospedagem, booking, Airbnb, eu acho que não tem muito mais que isso. Cara, você já viajou 53 países. Igual, eu viajei 21. E eu gastei uma grana. Eu gastei uma grana já. Já gastei uma grana viajando. Então, como que você consegue viajar ainda em 53 países? Se eu fosse colocar aqui em perspectiva do quanto que eu já gastei, dá uma grana, sacou? Sim. Não, mas eu acho que assim, se tu separar, porra, 10 mil por mês pra ter de gasto, de custo de vida, cara, dá pra tu viver viajando, tipo, de boa. Não com família, que nem tu viaja, mas se você for... É, eu gasto um pouquinho mais. Exatamente. Solteiro 10 mil ali. Uns 10 mil, assim, por mês. 8, 10 mil. É, o meu varia entre 15 e 20 mil reais. Mas aí contando a tua família. Sim, sim, todo mundo. É, exatamente. Tipo, eu sozinho, cara, até baile, porra, com 8 mil em baile, tu vive muito bem. Nossa, 8 mil aqui. Tipo, aquela casa que eu aluguei, porra, que era uma mansão, tipo, eu pagava 2.500 reais, tá ligado? Que isso? Se botar as contas, tudo, 3 mil. Se botar todas as contas, internet, tudo. Que graça, véi, bom demais. 3 mil. Ah, porra, a motinha, eu pagava, acho que era 100 dólares, 100 e poucos dólares. Aham. Mas, porra, sei lá, comida, tu não gasta mais muito dinheiro, comida aí, tudo barato. Então, tipo, cara, eu sou uma pessoa que não tenho estilo de vida, sei lá, luxuoso ou... Aham. Algo desse tipo, entendeu? Então, cara, eu acho que se você separar aí, mano, até 6, 7 mil reais por mês, cara, você vive viajando. Dá pra viajar. Exatamente, cara. Então, tipo, eu sempre falo pras pessoas que, tipo, o foco delas deve ser em ganhar mais dinheiro, tá ligado? E não, tipo, em tentar economizar ao máximo, tá ligado? Porque quando você pensa em ganhar mais, primeiro que você vai atrair aquilo, depois que tua mente vai se abrir, sua criatividade, vai pensar em novas maneiras de, como ganhar mais dinheiro, tá ligado? Então... Eu vou dar alguns hacks que eu acho aqui, que você tá falando aí, e me veio na mente, que eu acho que é importante. O primeiro, é, se você já tá tendo sucesso no dropshipping, e eu só recomendo você viajar, se você, igual, depois de alguns dias, alguns meses, igual o Victor, teve, teve um sucesso constante, aí você viaja. Exatamente. Mas a primeira viagem, não faça uma viagem internacional, faça uma viagem pra um sítio, perto da sua casa, ou uma, na beira do mar, faz uma, uma coisa perto. Por quê? Porque você vai ver que só, de você sair da rotina, da sua casa, pro lugar novo, por exemplo, eu vivo hoje em, tipo, eu me adaptei a viver com minhas roupas, tudo em alas, sabe? Eu já me acostumei, mas eu já tenho meus processoszinhos ali, de como eu organizo tudo. É, então, faça uma viagem perto, da sua casa, tipo, numa parte de praia, e comece, e fique lá, uma semana, você vai passar uma semana, trabalhando dessa área nova, e aí você vai ver, que, cara, a rotina, a disciplina, essa consistência, é, tudo isso vai depender muito da sua personalidade, do que você gosta de fazer, é, tem gente, por exemplo, que gosta de ir pra praia, mas não gosta de ficar, ficar só na praia, de boa. Eu já gosto de chufar, de fazer coisas, então, a rotina tem que, é sempre diferente. Mas, quando você faz esse primeiro experimento, você vai descobrir, o que que tá funcionando, e o que não tá. E aí, agora, imagina, você tá numa viagem internacional, e, cara, pra voltar, você vai gastar muito mais dinheiro, e aí, sua empresa vai cair, e aí, você vai estar estressado, você não vai curtir a viagem, é, imagina, você tá na Disney, tá tudo pegando fogo, e você não vai curtir a viagem, então, então, é, e é até aquilo, a pessoa, às vezes, ela fantasia na mente dela, ah, eu quero ir viajando, mas, tipo, como ela nunca teve, realmente, aquela vida, tipo, ela não sabe, se ela vai gostar daquilo, sabe? Sim, exato. um sonho na mente dela, mas, um sonho é um sonho, tipo, quando você passa a realmente experimentar aquilo, que você vai saber, se você realmente gosta daquilo, gosta daquele estilo de vida, então, isso aí que você falou, não é pra todo mundo, né, cara? Exatamente, cara, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, e como você falou, cara, é, você, você vive meio que, num desconforto, porque, porra, não tem melhor cama, que a nossa cama, da nossa casa, né, cara? Não tem melhor comida, do que a comida da nossa casa, aí, tipo, quando você tá viajando, ou você tá sempre fora, você tá dormindo em cama diferente, ou você tá dormindo em lugar diferente, você tem que pensar todo numa logística, ah, onde é que eu vou dormir hoje? Ah, como é que eu vou de tal lugar pra tal lugar? Então, tem outras coisas que estão ocupando a sua mente, que são demandas, né, que, além, pô, do seu trabalho, da sua empresa, você tem, você tá vivendo sobre outras demandas, que você também vai se preocupar, e que, mal ou bem, vão tirar seu foco, sua atenção, do teu business principal, né, cara? Sim, que você podia tá gastando essa anezinha em outra coisa, isso aí que você falou é muito importante mesmo, não é mil maravilhas viajar, quem viajou já sabe, cara, que tem vários perrengues que passam, você fica doente, você não sabe onde é o hospital, e quando você tá em casa, você sabe, é tudo, tudo, é, então você tem que meio que desapegar, sacou? Tipo, eu acho que foi a maior mudança, assim, que eu tive, eu me desapeguei, eu não tenho meio que um sonho de ter minha casa própria, por exemplo, pô, eu gosto de viajar, imagina, eu tenho minha casa própria, ela vai ficar parada, e eu viajo dez, dez meses no ano, tipo isso, eu tenho que me adaptar ao meu lifestyle, sacou? Ah, Rafael, você tem filho, como que você vai fazer? Então, hoje, eu e minha esposa, a gente já criou uma rotina, tipo, qualquer país que eu vou, e aí vem uma sacada, eu gosto de trabalhar muito de manhã, então, vocês veem que eu acordo cinco da manhã, eu tô de pé já, cinco da manhã, eu acordo em qualquer lugar que estiver, se for na Tailândia, se for na Embalha, se for nos Estados Unidos, a minha rotina, eu quero sempre começar cinco da manhã, e aí, eu tenho pelo menos ali, umas três horinhas, para me trabalhar com foco total, que é a minha energia, 100%, e é quando o Caio está dormindo também, então, das seis, sete, oito, ele acorda entre sete e oito, o Caio, então, eu consigo tirar três horas, é porque com filho é diferente também, essa logística, eu até estava com uma babá aqui, cara, ajudou muito, mas aí, a gente teve que dispensar ela, por causa do coronavírus, então, eu acordo muito cedo, para ter um momento de paz ali, e deu oito horas da manhã, eu já terminei, trabalhei três horas, terminei várias coisas da minha empresa, que são de importância, eu já posso turistar, sacou, Vitor? Eu posso surçar, eu posso fazer as coisas, aproveitar, minha esposa acorda, meu filho acorda, a gente come, e já consigo fazer, aí depois, eu volto de tarde, geralmente, o Caio dorme, tira o cochilinho dele, de duas horas, eu trabalho também nessa parte, e depois de noite, ele dormiu ali, das oito às dez, eu também dou uma trabalhada boa, então, tipo, eu estou já com essa rotina, já bem, bem legal, aqui em Bali, quando eu estava viajando, era mais difícil, mas, a questão da rotina, é interessante você, quando estiver viajando, e muita gente não gosta de acordar cedo, mas, cara, se você tem isso como um hábito, tipo, quando você viajar, você vai ver que, se você acordar cedo, e já produzir tudo, até oito da manhã, você vai ver, você vai te dar o luxo, vai te dar mais liberdade, de você fazer as coisas, e aí é importante de você, o que você não conseguir, todo dia fazer, por exemplo, se eu ainda não tenho uma equipe grande, eu vou ter que, economizar, ou, ter esse custo da minha empresa, mas, para mim, ter mais liberdade, sacou, e aí é onde você tem que tomar a decisão, contrata alguém, para fazer essa parte, que eu não estou dando tempo de fazer, para me delegar, ou eu mesmo faço, e eu vou ter que, tirar mais tempo da minha vida, para fazer isso, sacou, então, são decisões que você vai ter que tomar, como empreendedor, ainda mais como nome digital, é verdade, é, como o fato de ser nome digital, é que ele, adiciona um desafio a mais, na tua vida, né cara, também vai vir recompensa, nesse desafio, mas, também, tipo, ele vai, porra, ocupar um espaço, na tua mente, de preocupação, de, demandas ali, de você estar vivendo uma vida, que você está fora de casa, né cara, fora da tua zona de conforto, então, sim, e é isso que você falou, né, tipo, por que que eu gosto de viajar, é, porque me tira da minha zona de conforto, é, é um país novo, são pessoas novas, experiências, não conhecem ninguém, é, exato, falar língua, não, e, porra, é algo que te enriquece muito, né cara, como pessoa, tipo, tu vê uma língua, cara, só de tu, sei lá, chegar na rua, ficar olhando as pessoas, indo de um lugar pro outro, entrar numa cafeteria, ver como as pessoas conversam, ver como elas se relacionam, ver o que elas comem, ver o nome das coisas, ver a língua, tipo, pô, isso daí já é, tipo, uma experiência muito enriquecedora, tá ligado? Sim, exato, é, mas cara, massa demais, eu vou abrir aqui a caixinha, pra ver se tem algumas perguntas pra gente, aí, ô, Rafael, e pô, aí em Bade, cara, tem, tem muito networking, cara, de norma digital, tem, gente que faz top, gente que ganha dinheiro com marketing digital, esse é um ponto muito bom também, de ser norma digital, é o ponto do networking, porque, pô, você conhece gente de todo mundo, né cara, e mal ou bem, às vezes você pega, porra, um insight, que às vezes a galera ainda não tem no Brasil, e tem um mercado mais de novo do nosso, e você aplica. Vou dar um exemplo que você falou, é crucial, eu conheci, é, uma, uma menina que faz dropshipping na Alemanha, é, então, ela, ela faz dropshipping, tá ganhando muito dinheiro na Alemanha, falou, que não tem ninguém fazendo dropshipping lá na Alemanha, então, aí que é interessante, eu tenho vários amigos alemãos, pra mim, começar uma loja na Alemanha, e só pegar tudo que eu faço no Brasil, duplicar ela lá, é, dois pulos, sacou? então, aí, tipo, começa a abrir a mente, você fala, pô, essa menina aí, tá, tá rodando de vender na Alemanha, é, ela tá aqui em Bali também, então eu sei que ela tem dinheiro, ela tava hospedada no hotel bom, aí você fala, opa, oportunidade, é, e aí vem aonde o empreendedor nato, ele pensa, beleza, como que eu consigo fazer isso, então, na Alemanha, hoje, eu já vejo que eu tenho uma oportunidade, é, de fazer isso na Alemanha, então, aí, o que eu tenho que fazer, estudar, pra ver se tem, como mesmo, se vai valer a pena, imagina, você põe um produto lá, e começa a arregaçar de vender, porra, porra, ganhar em euro ainda, né, cara, porra, porra, ganhar em euro, tipo, a Alemanha é menos competitiva do que, do que, não, não o Brasil, a Estados Unidos, é o Big Four, né, que é Estados Unidos e Europa, é, Europa, mas é mais UK ali, que a galera vende na Europa, então, porra, é uma oportunidade, só que o networking aqui em Bali, é o que você falou mesmo, do nada, eu vejo o Almir na cafeteria, aí eu posso trocar a ideia, o cara tem, sei lá, acho que 200 mil inscritos no YouTube, vive de nomadismo, viaja o mundo inteiro também, então, é massa demais, é, galera, o networking foi uma parada que, foi bastante game changer, assim, pra mim, ah, eu não gosto de networking, você acredita? sério? porra, eu me marreca, eu gosto de trabalhar, tipo, não pode ter uma alma viva na, eu não posso estar vendo uma alma viva, senão eu não consigo trabalhar, tem de se distrair, ah, tá valendo, tá valendo, nem sei, velho, nem consigo, tipo, eu sou muito produtivo, quando eu, eu fico, tipo, isolado, sacou, não sei, é tipo um hacker, eu preciso me isolar, pra mim trabalhar bem, sacou? Entendi, tá valendo, mas é aquilo, cara, não existe, não existe fórmula, é tudo a experiência, sim, exatamente, bom, vou nessa então, Rafa, fechou, irmão, brigadão, brigadão mesmo pelo seu tempo, de estar aí falando um pouco da sua experiência, animal, merece aí todo o sucesso do mundo, continua aí no drop, compartilhando o seu conhecimento pra essa galera, quem não segue o drop, Nômade, segue ele lá, que é um dos caras assim, que, pô, eu tô acompanhando de perto também, quando posta conteúdo lá, ele tá com um canal no YouTube também, massa, então eu tô te seguindo lá, viu, eu tô atento aos conteúdos. Bom, valeu, Rafa, valeu, cara, pô, brigadão, eu que agradeço aí pelo convite, pô, também já acompanho o teu conteúdo e do Wilson há, pô, bom tempão, e, porra, aprendi muito com vocês também, já apliquei muito do que vocês passam, sou aluno seu do Drop Fix, sou aluno da primeira turma, e, porra, boa satisfação aí, cara, tudo de bom aí pra vocês, sua família, e curte baile, que esse lugar é fantástico. Deixa com nós aqui, brigadão, viu, com Deus, abraço, abraço, um abraço, falou, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.